Oi gente, Esquinas da Cidade hoje vai falar para vocês de uma pessoa muitíssimo conhecida dos petropolitanos e também de turistas. Ele é um grande personagem de Petrópolis, é um personagem da noite da cidade, vocês estão vendo que está anoitecendo, esse dia super típico de Petrópolis, assim já baixando o russo e ao cair da noite o baixinho aparece. Eu digo personagem porque ele é realmente um personagem, ele é irreverente, ele é franco, ele é super simpático, ele tem muitos amigos em Petrópolis e ele faz parte de famílias de três gerações. É o box do baixinho que há mais de 40 anos serve hambúrgueres artesanais. Aqui, neste ponto turístico que é um dos mais importantes de Petrópolis, a Catedral São Pedro de Alcântara. Oi Wesley! Oi Wesley não, baixinho. Wesley é cobrança ou animação, aí me deixa nervoso. Pode me chamar de baixinho mesmo, porque o negócio de Wesley o coração vai na boca. Você sabe que você é o precursor do food truck em Petrópolis, não é isso? É, já faço isso há bastante tempo, né? Sem querer assim já vai caminhando. Então, começou na década de 70? Justamente, na década de 70 por acaso. Ah, eu sou mineiro, de BH, vim aqui pra dar um passeio, como não tinha dinheiro pra voltar, sabe como é que é, né? Quanta gente é novo, é complicado, né? Não pensa, né? Aí como não tinha dinheiro pra voltar, fiquei. Pô, vou arrumar um dinheiro pra voltar. E como é que arrumo dinheiro pra voltar? Não arrumava, como se diz, bebi água daqui, fiquei, né? E continuo. Mas aí você começou vendendo o quê? Cachorro quente, hot dog, aquela carrocinha pequenininha, que muita gente nem... Que era salsicha na água, um pãozinho e um molinho. Na Praça da Liberdade? Aliás, aqui a gente faz a curvinha aqui, pequenininha aqui da reta aqui, né? Depois eu fui pra Praça da Liberdade, aí já começou a melhorar um pouquinho. Aí na praça já foi, mas tranquilo já. E como é que chegou até aqui? Ah, aí foi um longo caminho, né? A gente foi, foi, as coisas dando certo. E como é que você teve a ideia de adquirir o trailer? Porque negócio, né? A situação foi ficando boa, melhorando, trabalhando, até que arrumei um louco de sócio, né? Pra sociedade, a gente já sabe como é que é, né? É igual o casamento. Ou dá certo ou não dá, né? E eu acho que aí, desses 44 anos de boxe, 25 são de sócio. Então acho que já não dá pra terminar mais, né? É um casamento de 25 anos. Já tá fazendo bota de prato, né? Já, já, né? E com esse negócio espero chegar aos 50, no anúncio de boxe do baixinho. Então nem pretende se aposentar, né? Eu quero, pretendo fazer meio século de boxe do baixinho. Eu acho que isso aí é uma coisa assim que... Dizem que o teu hambúrguer é o melhor da cidade. Você tá com essa bola toda mesmo? Não, eu não acho que eu tô, não. Mas a gente faz o que pode, né? A gente faz o que pode. Mas você não vai defender o teu produto? Eu sou suspeito, né? Eu sou suspeito. Mas eu tô te falando, a gente tem qualidade, faz com qualidade, fazendo o que gosta. Eu acho que com qualidade e fazendo o que gosta, dá certo. O teu hambúrguer é artesanal mesmo? Artesanal. O Petro-Politano já come artesanal aqui há... Pelo menos uns 30 anos. Agora é novidade pelo Brasil afora. A pessoa de Petrópolis pode se gabar. Isso aí não é novidade. Lá em Petrópolis tem um que é normal e se vende como se fosse normal e é artesanal. Mas o pessoal gosta. Tem muita gente de longe aqui. Você quer saber, vem gente até de outros países. Sério mesmo, quando vem em Petrópolis, eu vou lá no Baixinho e comer o sanduíche de lá. Igual muita gente que mora nos Estados Unidos, lá é a terra do bacon, né? Eles vêm de lá pra cá pra comer o bacon meu aqui, que é melhor do que o de lá. E a maionese também é artesanal, não é? É caseira. A maionese é caseira. Se eu botar outra maionese aqui, eu posso fechar as portas. Não precisa nem ter sanduíche. Não pode faltar a maionese. A maionese, o pessoal come até maionese com pão. O pessoal não reclama. Agora, se não tiver maionese, a venda despenca. Aí, acabou. Pode fechar as portas, fazer outra coisa. É o carro-chefe, é a maionese. Tem gente que diz que vem aqui pra comer só maionese. Então, eu falo, vou te vender um pãozinho com a maionese. E já que não precisa do sanduíche, pãozinho com a maionese. O pessoal faz questão. E com isso, você não quis mais voltar pra Minas? Ah, não. Aí, vai ficando, vai ficando, vai ficando. Já que deu certo, né? A gente fica por aqui. Às vezes, pode passear, dar um passeio. Ao longo desses 44 anos de atividades diárias, o baixinho fez inúmeras amizades e viu começar paqueras e namoros que até acabaram em casamento. Viu muita gente desfilar seu primeiro carango, como se dizia na década de 1970. E o que é próprio da juventude? Alguns porres curados no fim dos bailes e baladas, aqui com os seus fantásticos sanduíches Egg Cheeseburgers. Bastinho, o que mais te orgulha nesse trabalho que você vivencia aqui diariamente? Bom, primeiramente, fazer o que gosta, né? E depois, as considerações. Tem muita gente, assim, que me considera que eu fico, assim, impressionado. Igual um dia desse, teve um vale de... Pessoal da medicina, da década de 80. Vieram todo mundo pra cá relembrar os velhos tempos. Comprava fiado, rapidinho. Teve, tinha um que vinha de táxi, eu pagava o táxi, ele comia e deixava fiado. Depois que ele pagava, pra tu ver como é que é. Então, veio todo mundo. Se deixasse, ficava aqui tendo uma viada, mantinha um retrato. Eu me sentia um astro, a noite toda. Entravam lá, pegaram meu boné, meitaram fazer sanduíche. Tudo hoje, medicina, doutor, formado. Vieram aqui em Petrópolis, veio todo mundo aqui. E o título de cidadão petropolitano, quem é que te deu? Foi Renato Afadel. Isso foi bonito. Isso eu não esperava, viu? Lá no... Que tandinha. É... Foi assim, me chamaram pelo nome, baixinho, né? Baixinho, qualquer baixinho, abaixei. Quando falou Wesley, ah, parecia que eu tava no Maracanã. O que tandinha todo levantou, bateu palma pra mim. Por mais a palavra que é delegado, prefeito, governador, qualquer autoridade que tinha lá naquela noite. Foi... Eu me senti bater assim. Agora eu quero saber o seguinte, o que que foi a coisa mais maluca, mais doida, mais esquisita, mais incrível que aconteceu aqui nesse box de madrugada? Nossa, aí fica difícil. O carro caindo dentro do rio é um delas, né? Isso aí que a gente tá cansado de ver. Mas eu digo aqui com os teus clientes. Mas assim, vamos dizer assim, sei lá, porque não, vim comemorar datas aqui. Vem noiva pra cá, depois do casamento, a noiva veio a rigor, tiraram retrato aqui. Já vieram comemorar casamento aqui. O outro casou, trouxe os convidados dele pra cá. Aí pagou a conta de todo mundo aqui, foi embora e foi pra Loura de Mel. É, só tu ver. Tá vendo? Tem foto do lado da noiva, vestida a rigor, aqui. Vieram comemorar aqui. Tá vendo? O box do baixinho também faz festa de casamento, gente. Baxinho, o que mais te chateia na noite, assim, em termos dos clientes? Nossa, o pessoal que chega aqui meio alto, meio alcoolizado. O pessoal bebe, a cidade toda bebe lá e vem comer aqui. Por nem que que pareça. Mas é, tem hora que não tem ninguém. Esse dia, meu, blota. Então vem todo mundo pra cá. Aí tem uns alcoolizados que se acertem. Acho que, né, tem o direito, tá na razão, é preferência dele. Caprichado, tá demorando. Mas você contorna? Contorna, contorna. Contorna, afinal das contas, dá tudo certo. Mas tem hora que você tem que se virar nos 30. Agora, pra encerrar, eu quero saber o seguinte. Eu sei que tem um hobby seu que faz seus olhos brilharem. Conta pra gente essa história. Ah, não é à toa que é box do baixinho, né? Automobilismo, né? Box vende automóvel, né? Então, sempre gostei. A gente gostou, naquela época, gostava de Pegasmos, né? Hoje em dia, não tem mais isso, né? Então, velocidade, sempre gostei de velocidade aqui, as terças-feiras. Tem encontro também de carros antigos, inclusive eu tenho um também. Então, as terças-feiras isso aqui fica bonito. Meu hobby é automobilismo. Velocidade. Tem velocidade, não importa de quê, pode ser até de trem. Não é isso. E toda terça, então, você promove esse encontro? Toda terça tem encontro aqui. Dos COP, né? O Clube de Opala de Petrópolis. Vem as raridades, vem as coisas bonitas. Fica bonito. Gente, então tá prometido. Esquinas da Cidade, uma hora dessa, vai vir aqui nesse encontro de Opalas que o Baixinho promove. E a gente vai fazer uma bela matéria pra vocês. Tá prometido. Esse foi mais um Esquinas da Cidade, aqui diretamente do box do Baixinho pra vocês. E todo sábado a gente retorna com um vídeo novo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí Legenda Adriana Zanotto